E aí galera, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo aqui falando de futsal, né? Hoje eu vou falar um pouco da posição que eu jogo, né? Vai ter um episódio falando da minha relação com o futsal, não sei se ele já saiu ou se ele vai sair. Mas hoje eu vou falar um pouco da posição que eu jogo, que é de goleiro. E é uma posição que a gente sabe que no futsal é uma posição que sofre bastante, né? É aquilo que não acontece no futebol de campo, né? Se não vai bem é o culpado, se vai bem não faz mais com a obrigação, não é tão reconhecido e tão valorizado. Mas é uma posição muito importante. Então hoje eu vou falar um pouco dessa posição de goleiro. Só que ao invés de eu conversar um pouco com vocês, eu vou fazer o que eu fiz no vídeo do Falcão. Eu vou reagir a algumas defesas de goleiros aqui do nosso futsal, do futsal do mundo inteiro. Pra poder mostrar pra vocês um pouco da importância do goleiro e como o goleiro precisa ser reconhecido e precisa ser valorizado. Então, depois da vinheta, confere comigo algumas grandes defesas ou grandes jogadas envolvendo goleiros de futsal. Bora lá! Bora lá ver um pouco dessas jogadas aí, começando com o pênalti. Olha aí! É isso aí, gente. E é uma porrada, vai por mim. Vai por mim e é uma porrada que vem. Vamos ver aí outra defesa. O reflexo é muito grande, cara. Mas é diferente, a gente nota que o futsal é uma modalidade que cresce demais. Olha o defesaço que rolou, tá ligado? O goleiro do Corinthians fez uma baita defesa, numa jogada ensaiada. Isso é muito diferente mesmo. A gente nota que o goleiro até sentiu. Aí parece ser na Ásia. Ah, gente, tem o goleiro... Por a quadra não ser tão grande seguida, a gente tem casos assim, tá? De goleiros que também fazem gols. O futsal tem o goleiro linha também, que acontece de vez em quando, mas aí não é o caso. Aí é o goleiro que pegou o outro adiantado. É muito mais comum do que no futebol, por exemplo. O campo é muito grande, né? A gente nota que ele sai um pouco e pega o outro time desprevenido. O goleiro desligado, desatento. O centro de seu equipe do país é isso, assim. Não tem nenhuma bandeira que ele edifique pra gente. Aí... Isso mostra... Essa defesa, ela mostra muito que... Olha, CBF, aqui do Rio Grande do Sul. Essa defesa mostra muito que, por vez que a goleira seja pequena, o goleiro de futsal tem que ser muito ágil. Tem que ser muito rápido, assim. Por mais que ele consiga defender com o pé, muitas vezes não precisa se atirar tanto como no futebol de campo. Mas ele é muito exigido. Então, por exemplo, aí a gente vê um lance que o goleiro tem que ser muito rápido pra conseguir. E a vibração é justificada, né? Olha, agora tem... Ah, gente, esses vídeos foram pegos do YouTube, né? Então, eu tô deixando os créditos de quem tá fazendo. Porque a nossa ideia é reagir aqui, mas a gente tá deixando os créditos de quem montou esses vídeos, né? Aí é um... Gente, é isso que eu falo. A bola de futsal, ela é muito mais pesada. Dói muito mais. E é uma porrada. É uma porrada que rola. Muitas dessas jogadas eu não vi, tá? Eu não... Quando eu tava separando, eu só separei... Eu não quis olhar muitas jogadas, só separei os primeiros vídeos no... No Instagram e no YouTube pra poder reagir junto com vocês a primeira vez. Mas baita goleiro, hein? Pelo que a gente tá vendo. Aí parece ser contra o Barcelona. Um time com as cores muito parecidas. Temos um goleiro vibrando. Vamos ver o que aconteceu. Aí é futsal na Sport TV. Deve ser a Liga Nacional. Isso aí. Atlante-Gerechim contra Corinthians. Que defesaça. Deve ser a Terna. Se a Atlante é a competição brasileira. É pênaltis. Pegou. É o pênalti do futsal. Também... A goleira é menor, né? Então... Ao mesmo tempo eu não consigo saber se é mais difícil ou se é mais fácil. Porque também tá mais perto. E tem... Toda uma outra realidade, né? Mas passou o Corinthians. O goleiro do Corinthians pegou. E essa ele pegou... É... A bola foi meio que no peito dele agora. É posicionamento. O futsal tem que ser muito bom no posicionamento. Ele era contra o Pato Futsal. Esse já é uma jogada mais... Nossa! Nossa! Que defesados, cara! Jaguarão, provavelmente. Contra... Outra equipe. Não dá pra saber ali. Sport TV 2. Uma norma de margentina. Mas duas... Mas vai ter defesas esse goleiro. Para! Esse Rio Grande do Sul até. Pode ser a sua Eva, pela cor do fardamento. Camisa 2. É, goleiro. Comemora que não é sempre. Mais um pênalti. Passa o futsal e o marreco. Vamos ver como é que foi. No Paraná é muito forte o futsal, né? Tem grandes times também. Esse Rio Grande do Sul tem a CBF, Atlético e a Soeva. O Paraná é que até tem mais de três times. São cinco equipes que disputam sempre. Oh! Mais uma vez que o goleiro deu sorte, hein? Sorte não. Mas fez um... Agora foi defesas. Mas o outro deu gol, né? Pedro. Tubarão e... Pode ser Joaçaba, talvez. Mas aí tem o cara de Liga Nacional, pelo jeito. Não é um campeonato estadual, não é nenhum. É Liga Nacional. E... Futsal feminino também. Grande goleira. Futsal feminino também tem grandes goleiras, né? Que defesas, cara. Como vocês puderam ver, a nossa última defesa foi a última defesa de uma goleira. E eu deixei isso marcado, isso simbólico, se a última defesa de ser hoje uma goleira. Porque aqui a gente também vai falar do futsal feminino. A ideia é... Óbvio que o gancho desse projeto tá sendo a Liga Nacional e tá sendo a minha paixão pelo futsal. Mas a gente acha, eu acho, de sua importância se valorizar o futsal feminino e valorizar todas as modalidades. O futebol feminino também tá crescendo e sendo reconhecido. E aqui eu também quero falar do futsal feminino. Por isso eu trouxe o dever dessa goleira e por isso o jardim pra vocês. Que vai ter conteúdo reagindo às jogadas da manjinha, reagindo a outras competições. E... Ingressando, não. A palavra certa é incluindo o futsal feminino nessa... Grande salada de fruta que é esse canal falando de futsal toda semana. Então, gostou do vídeo? Dá aquele like, curte, compartilha. E assim, conhece outras defesas de goleiros? Fala o seguinte, me marca no Instagram, arroba Guilherme Wunder. Ou deixa aqui embaixo nos comentários que defesas faltaram, que defesas não se sentiram falta. Até mais, gente. Tchau, tchau.